Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do combate ao tabagismo e do que o tabagismo representa para o Estado, para as pessoas, para as empresas. A gente tem no Brasil de 4 a 17% das mulheres fumantes e de 10 a 24% dos homens fumantes. 7,7% mais ou menos abaixo de 25 anos. Então, a gente tem uma população importante em uso de tabaco que pode representar lá na frente os riscos maiores. Então, a gente tem aí um aumento com os fumantes, com o fumo, um aumento dos riscos para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e outras doenças cardíacas. Além das doenças obstrutivas, doença pulmonar, obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e outras. E o custo do Brasil com essas pessoas que são doentes por uso contínuo e agravo de fumo, do tabagismo, leva ao custo do Brasil de R$ 56,9 bilhões por ano. Desses R$ 56,9 bilhões, R$ 17,5 bilhões são por pessoas que ficam, em algum momento, afastadas do seu trabalho. Então, R$ 17,5 bilhões é o custo para as empresas Brasil e para essas pessoas com o tabagismo. E o que as doenças relacionadas ao tabagismo levam para o custo da saúde lá na frente. Então, a gente tem que ter medidas multidisciplinares para tentar conscientizar essas pessoas de que o tabagismo pode, sim, representar uma doença no futuro, um afastamento ou até uma incapacidade temporária ou definitiva para alguma função na vida dela. E, com isso, ela decidir melhor sobre fazer o uso ou não. E tentar também fazer a conscientização para parar de fumar. A gente sabe que as repercussões do tabaco podem ainda levar a algum tempo de risco. A gente tem aí 10 anos, mais ou menos, para uma pessoa que fumou por muito tempo para se igualar ao risco de uma pessoa que nunca fumou, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Então, pense nisso e vamos trabalhar aí na sua empresa, na sua instituição ou você mesmo para a gente tentar diminuir. Prevenção é sempre o melhor remédio. Não adianta a gente tratar lá na frente e a gente só ter o tratamento. A gente tem que prevenir para não acontecer. Esta é a melhor medida da medicina atualmente, ok? A gente tem que prevenir para não acontecer.